Ah, essa temporada, por tudo que tem acontecido, muitas equipes ali do topo têm perdido pontos que normalmente não perdem, talvez o que afeta, talvez o pouco tempo de temporada no começo afetou um pouco, talvez o jogo centro-versido afete um pouco também, então acho que é difícil focar só em um principal concorrente, é claro que eu creio que o City é um dos concorrentes ao título, por ser uma equipe muito bem montada, uma equipe que nos últimos três anos fez excelentes temporadas na Premier League, então é o City, é um dos principais concorrentes, o Manchester, pelo momento ali, é um dos principais concorrentes, eu já cheguei a falar em situações também de Tottenham e Chelsea, que são equipes fortes e que querem conquistar um título também, talvez o Chelsea tenha tido mais altos e baixos nesses últimos jogos, mas não deixa de ser uma equipe forte também, e nós sabemos que também tem o Tottenham, pelo treinador que tem, pela equipe que tem também, creio que vai estar ali na luta também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.